Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um episódio de Mad Games. Tá aí com dois aqui no canal do Aki, a mais um prazer ter vocês comigo. E galera, deixa eu até pausar aqui, porque nós precisamos fazer alguns ajustes na nossa sala. Tem muita gente reclamando de muita coisa, tá? E tem algumas coisas que eu consigo resolver facilmente. A primeira coisa é, como vocês mesmos notaram, e eu também depois procurando, acabei achando, aqui na parte do corredor eu tenho um Sputnik Cleaner, tá? E eu preciso desse cara aqui, tá bom? É esse cara que vai fazer a limpeza pra mim. Então é bem importante que a gente tenha esse cara aqui pra fazer a limpeza dos nossos lugares. Tem corredor pra ele que consiga passar e tudo mais. Então, o problema da limpeza está resolvido, tá? E além disso, galera, nós... Eu também tava notando aqui, vários dos nossos caras estão reclamando de frio, tá? E isso é bem ruim. Então vamos começar a arrumar isso aqui. Aqui eu tenho um estúdio de som, né? Vamos aqui na parte do Sound Studio. E vamos colocar aqui, rapidinho, um Ritim. Hum... Acho que um Ritim, primeiramente. Tem um Electric Ritim. Eu não sei exatamente qual a diferença dos dois. Acho que o Ritim é melhor. Eu sinceramente acho que o Ritim é melhor, de alguma forma. Ele aquece mais. Então eu não sei exatamente por quê. Isso aqui pode ser colocado em qualquer posição. Esse aqui também. Vou colocar dois aqui, ok. Eu conseguiria colocar aqui atrás, conseguiria. Onde mais que a galera tava reclamando? Deixa eu ver. Deixa eu lembrar aqui. Era aqui. Aqui eu tenho certeza. E aqui, 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 aqui. Ok. Isso aqui é a parte de desenvolvimento, né? Então aqui na parte de desenvolvimento também, galera, nós vamos comprar o Where Is. Aqui. Beleza. Vamos colocar aqui mais um Ritim. Eu vou colocar aqui no fundo, eu acho. É. Vamos colocar aqui no fundo. Beleza. Se não me engano, eu coloquei uma cesta de lixo em cada um dos cômodos. Então eu não vou ter problema pra coleta de lixo. É. Eu sinceramente acho que não vou ter. Talvez eu não tenha lixo somente aqui nesse lugar. Que seria ruim. Mas isso está ok. Aqui eu tenho. Não tem? Tem. É. De fato, eu acho que o único lugar que eu não tenho é no estúdio de som. Tá? Deixa eu arrumar isso. Vamos aqui no Sound Studio. E vamos ver a cesta de lixo aqui. Deixa eu ver a escana. Ah. Pior que eu acho que eu não tenho lugar pra colocar ela mesmo. Isso é bem ruim. Posso colocar aqui no meio. Tá bom. Então coloca aí no meio que é nóis. Pronto. Perfeito. Ah. Isso aqui já vai dar um up. Já vai dar uma melhorada na nossa situação aqui. Tá, galera? Então vamos continuar aqui. Beleza. Eu soltei. Acabei de soltar a atualização pro Montando no Espaço, tá? Ah. Eu vou soltar mais um update aqui. Um update gratuito. Nós vamos soltar aqui pro Tetris Cavalos de Marte. Porque, né? A gente acabou de lançar o negócio. E nós queremos o upgrade aqui pra que ele continue vendendo. Tá? O Cavalo de Marte tá aqui. Nós acabamos de lançar. Então vamos lançar esse update aí. Isso. Tá ok. Ah. Nós estamos pesquisando a Training Room. E uma das coisas que eu vou fazer aqui right away será pesquisar a nossa publisher, galera. Nós precisamos publicar muito. Nós precisamos muito publicar as nossas coisas. Por quê? Galera, existe um... É outro jogo quando você começa a publicar seus jogos. Tá bom? Então, isso nós vamos fazer. Tá bom? Tem que fazer o Wife Wars e o Infinite Wife Wars pelo Void. Definitivamente. Com certeza teremos. Wife Wars. Inclusive, eu já até pesquisei Wife Wars. Mentira. Eu não sei se tem Wife Wars aqui, galera. Mas se tiver, nós vamos fazer. Com certeza. Free Update. Vamos fazer mais um update aqui pro Little Pony. Que tá vendendo ok. Tá vendendo ok, né? Vamos com os updates aí. Isso é importante. Eu criei Game Report. Eu criei, né? Beleza. Então tá tranquilo ali por enquanto. Vocês... É. Não tem muito o que fazer. Então tá de boa. Training Room aqui tá terminando. Isso é maravilhoso. Vocês podem fazer outras coisas? Quer cancelar tarefas? Sim. Campanha com fãs. Vamos fazer aqui em High Score Championship. Faz aí o negócio. É nóis. Faz o negócio aí. Vou deixar a galera feliz. Não, não, não. Para com isso aí, caramba. Tá zoando, né? Tá zoando. Para com isso aí. Eu tô gastando dinheiro à toa aqui, caramba. Miscellaneous. Eu quero produção. Isso aqui é importante. Começa isso aí, hein? Eu acho que o automático tava ativo de novo. Eu realmente... Enfim, whatever. Já foi. Deixa essas coisas acontecendo. A galera aqui tá reclamando que tá too crowded. E tá reclamando de frio também. Aqui no fundo, ó. A galera tá com frio, tá vendo? Isso aqui é a área de gráfico. Então vamos aqui no Graphic Studios. E vamos right away. Colocar um item aqui no fundo. Pra galera parar de reclamar. Beleza, ok? Acho que assim eles vão parar de reclamar. Crowded não tem muito o que eu posso fazer. Eles vão continuar reclamando que tá crowded. Beleza, o que que rolou? Mais um update saiu. Vamos com o próximo update. Update and add-ons. Vamos com update aqui no Tetris whatever. Ok? Só vai. Além disso... Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Bem importante também. Job Market, eu quero a galera que é muito boa em game design, tá? Tem alguns aqui, né? Tem alguns, na verdade. Eu acho que eu vou pegar mais um game design aqui. Vou colocar aqui. Perfeito. Falta um. Esse um que falta ali eu vou deixar pra alguma lenda. Novo competidor e nova plataforma. Ok. A gente vai brincar com isso. Já já eu vou usar minha engine também pra estratégia. Então, de contas, todo mundo sabe que o nosso objetivo aqui é lançar o Tetris. É lançar o Victoria 3, né? Então, nós vamos chegar lá. Beleza. Publicou alguma coisa ali. Tamo junto. Vamos com mais um update gratuito aqui do montando no espaço. É isso? É isso, né? Mais um update gratuito do montando no espaço. Até porque o Tetris 3 dele e o Pony ali já tá indo embora. Então, vamos montando no espaço mesmo. Mais um update e depois nós vamos lançar a nossa engine. Tá bom? É isso, galera. Vamos lá. Vamos lá. Sério que não... Ah, bom! Pensei que a gente não ia ganhar nada, galera. Mas olha só. Ganhamos o jogo do ano. Yes! O jogo do ano é nosso. E ganhamos também os desenvolvedores do ano. Maravilhoso, né, galera? Estamos mais do que bem aqui. Uau! Curti isso aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Galera, a música é muito boa do jogo. Fala sério, meu Deus do céu. Ok. Somos os desenvolvedores do ano. Yes! Somos os caras do ano. Montando no espaço tá indo aqui com update. Perfeito. E agora, galera, vamos... Será que... Não, 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 não. Não é isso que eu quero, não. Eu quero... Quero eu soltar um add-on do montando espaço? Não, né? Porque a gente acabou de soltar o cavalo de Marte. Cara, o montando espaço tá com 99 de hype. Agora que eu vi, olha isso. Cara, isso aqui vai vender demais. Meu Deus, a gente vai fazer muito dinheiro com esse negócio. Já estamos fazendo muito dinheiro com o negócio, né? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou desenvolver um pouco mais nossa engine. Se não me engano, tem... Tecnologias aqui. Ah, não. Nós já colocamos todas? Beleza, então. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui é desenvolver uma nova engine, tá? Deixa eu... Qual que é o nome que eu tô usando pras engines mesmo? Ah... Waka Skills. Beleza. Ah... Waka Strategy. Tá? Nós vamos desenvolver a Waka Strategy aqui agora. Nós vamos colocar tudo que for possível. Colocar o gênero. Nós vamos colocar o gênero de estratégia. Definitivamente. Ah... E a plataforma nós vamos colocar especialmente para... I don't know. Vamos olhar aqui. Pra isso aqui. Personal Computer. É isso. Desenvolve aí que é nóis. Perfeito. Ah... Deixa eu olhar uma coisa aqui. Vamos dev kits. E vamos ordenar aqui. Pelo Market Share. Bem importante. Ah... Eu gostaria que tivesse ordenado, né? De forma crescente. Mas tudo bem. What? 4,7%. É o máximo dos que eu não tenho? Eu tô de boa. Eu tô tranquilo. Eu tô de boa. Print da capa do vídeo. Exatamente. Foi o que eu acabei de fazer ali. Exatamente isso. Estamos pesquisando a produção. Que é maravilhoso. Estamos fazendo a campanha aqui pra galera. A galera tá ficando feliz. Tá vendo? Só o hype nos jogos subindo. Video Game Crash. No! No! Video Game Crash. No! Tá bom, né? Mas as vendas vão ser extremamente impactadas agora. Que pena, galera. Ah... O Little Pony saiu. Beleza. Tá tranquilo. A galera tá achando crowded aqui. O que é ruim. Aqui tá de boa. Ah... Que isso? Trendsetter vai ser Skill Game com Horses. O que? Meu jogo montando espaço. Considerado um Ground Break Milestone. Nos jogos, na indústria de jogos. E setou um novo trend. Galera, nós somos o trendsetter do negócio. Fala sério. Meu Deus. Que isso? Quem diria que montando no espaço ia ser o jogo que ia revolucionar o negócio? Fala sério. Galera, olha que maravilha, cara. Nosso jogo foi tão bem, tão bem. A galera curtiu tanto o nosso jogo, tá? Que pena que as vendas realmente caíram pela metade. Olha aqui, que sacanagem. Mas tudo bem. Que nós setamos no off-trend. Sabe o que isso significa? Se nós lançarmos uma nova versão do montando no espaço, ele vai ser o jogo de novo. Então, eu vou deixar pra galera aqui do chat. Eu estou ao vivo aqui na plataforma roxa, tá, galera? Então, eu vou deixar pra galera do chat decidir o que nós vamos colocar como novo trend. Tem que somar isso aqui? Tá bom, né? Já tava pesquisando. Só vai aí. Decidir o próximo nome do que vai ser a próxima versão do montando no espaço. Tá bom, galera? Inclusive, eu vou com mais um add-on pago aqui do montando no espaço. Ali tem os cavaleiros de marcha. E aqui tem montando no espaço. Aqui vai ser o... Tets 3D. Vai ser os guardiões da galáxia. Beleza. É nóis, guardiões da galáxia. Aí só vai... Faz o negócio que é beleza. Vamos usar isso aqui mesmo. Sem isso aqui. Vamos colocar os focos aqui, né? Gráfico. Som, deixa aqui. Deixa um pouquinho menos de gráfico. Isso aqui tudo. Beleza. Habilita todas as linguagens, por favor. Aqui tá habilitado, né? Definitivamente tá habilitado. Beleza, ok? E aqui nós vamos habilitar todas as features. Vamos lançar o negócio. Faz o negócio aí que é nóis. Você é bug fixing do trem aqui. Beleza, do treco, do troço. Olha isso aqui. Golden record received. Nossa, meu Deus, galera. Conversa comigo aqui. Nós somos os caras. Eu preciso de mais um fan campaign? Não, pera aí. Fanshop? Eu não posso fazer um fanshop? Eu quero fazer um fanshop. Tem 13%. Não, tá de boa. Vamos com mais uma campanha, então. Vamos com a campanha um pouco mais pesada dessa vez. Vamos pra convenção de jogos. Ganhar mais mil fans aqui. É nóis. Beleza. Por enquanto tá tranquilo. Fizemos nossa nova engine. Fizemos nossa produção. Eu preciso de um pouco mais de dinheiro, tá? E é uma pena que nós estejamos vendendo pouco agora. É bem ruim. Bem triste isso. Mas tudo bem. Vamos esperar aqui acabar. Continua o desenvolvimento aí. Termino os bugs. Um monte de coisas aqui apareceram, hein, galera. Um monte de coisa. Um monte de pesquisa. A gente tem que ir com aquilo lá. Beleza. Termina aí que é nóis. Entrega pra publisher. Capcom está feliz. Tranquilo. Maravilhindo. 12 anos. Vamos ver. Hello there. Isso que é um adom de respeito, galera. Olha isso. Olha isso. 94. Isso aqui é o recorde, eu acho. Eu realmente acho que é o recorde, tá? Beleza. Deixa eu fazer mais um update gratuito aqui. Dos... Cadê? Dos cavalos de... Não. Do... Montando espaço. Melhor preciso dos dois. Eu preciso dos dois. Mas vamos no montando espaço. Primeiro vamos fazer mais um big update aqui. 200 mil já. Uau. Bom, faz aí que é nóis. Eu realmente preciso da parte de marketing, galera. Tô quase comprando esse lugar aqui. Só pra fazer o marketing. Isso aqui custa 5 milhões. Tá foda. Nós vamos lançar um novo. Pronto. Isso aqui tem que terminar, né? Pera aí. Cancela a tarefa aí. Quer cancelar? Quero. Beleza. Pesquisa as novas gameplay features aqui. Research automatic. Perfeito. Gameplay feature não é da Engine, eu acho. Tá? Não é da Engine, eu acho. Na verdade, eu tenho certeza. Então, deixa aquilo ali ser pesquisado. Enquanto a gente lança mais alguns updates aqui. Tá bom? Então, vai esse update aqui. É nóis. Galera que tá fazendo negócio. Ah, sério. Research, tutorial e pistols. Beleza. Então, aquilo ali talvez seja Engine. Skill trees. Beleza. Deixa os caras pesquisando. Aqui tem mais espaço? Não. Tá de boa. Sou um erro. Uma nova lenda de desenvolvimento de jogos. Hello there. Hello there. Só venha. Yes. Beleza, galera. Ops. Você fica aí, por favor. Vamos com mais um update. Update gratuito agora. Do que nós não lançamos update ainda. Só vai. Beleza. Deixa isso aqui terminar. Tutorial também tá sendo pesquisado ali. E nós vamos lançar. Cara, uma coisa que eu não vi, galera. Acabei esquecendo. Tinha mais proteção contra pó, galera. Não. Não tem, não. Tá de boa. Ah, que é isso? Ah, foi o que a gente pesquisou aqui, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Os guardiões da galáxia estão vendendo ali. Isso tá de boa. Só esperando isso aqui terminar. Eu acho que eu não vou fazer mais updates pra essas coisas. Eu acho que o que tinha que dar de dinheiro já deu. Fala sério. Que tanta pesquisa. Tá bom. Isso é da Engine, tá? Isso é da Engine. Então eu vou ter que esperar de novo. Então vamos com mais um update. Free update. Vamos com o montando no espaço. Cadê? Montando no espaço. Vamos com mais um updatezinho aqui. 277. Bem caro. Bem caro. Vamos manter ele lá. Ele tá com o hype muito alto. 85 de hype é muito alto. Seja bem-vindo, Sr. Tarso. Tudo bem, meu querido? Beyond the New Frontier. Boa. Boa. Beyond the New Frontier. Gostei. 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 Acho que por enquanto é isso, tá? Nem vou lançar mais updates aqui, não. Ah, saiu. Saiu aquele maldito negócio que tava atrapalhando nossas vendas. Beleza. 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 Vamos fazer mais um update aqui, então. Vamos pro... Esse negócio aqui tá sem update. É nóis. Só vai. Hello there. Vamos pra tudo. Vamos levar tudo aqui. Vai você. Vai você. Vai você pra grande convenção. Só vamos. E ganhamos vários fãs aqui. A galera tá curtindo. Plano em ganhar fãs. Ah, não. A conversão ali tá terminando ainda. Vamos ganhar vários fãs. Hello there. Tá mandando? Ah, uma das coisas que eu preciso também é contratar. Tá? Vamos de open market aqui. E vamos na parte de marketing. E vamos contratar esses caras pra cá, tá? Preciso... Acho que eu quero todos, na real. Acho que eu quero todos. Vamos contratar todos aqui, que seja possível, tá? Job market. Mais um aqui com 34 pontos. Hello there. Perfeito. Só vai. Inclusive, vocês estão reclamando de frio ainda. What? Sério? Tá bom, né? Então vamos lá. Não treinando. Não treinando. Não treinando. Não treinando. Perfeito. Vamos colocar mais um item aqui no fundo. Se der. Deu. Perfeito. Ok. Só vai. Vocês, por favor. Não afinem. Campaign. Eu quero isso aqui. Termina isso aí. Responde a galera aí, que é nóis. Isso aqui tá indo. Foi. Ainda tem 8 bits on. Fala sério. Vocês, vamos com mais um updatezinho aqui, gratuito. Teste e cavalo de marcha tá indo bem, tá bem, galera? Tá indo bem o negócio. Tá indo muito bem. Quanto que tá o update? Já tá 125 mil. Tá bom. Vamos parar por aqui, né? Tá ficando bem caro também. Ok, ok. Galera tá relativamente feliz. Nova Engine saiu, né? Porque saiu os novos negócios aqui. Os novos trecos. Vamos esperar isso aqui terminar. Vamos fazer os updates das Engines. E vamos lançar nossos jogos. Tá? Que é perfeito. Ok. Então vamos lá. Updates de... Não é Dom. Sorry. Não. Não é novo. Engines. Não desenvolver nova Engine. Vamos fazer o update das antigas. Tá? Então vamos ativar tudo aqui. Ativa. Pronto. Ok. Acho que tem que ser personal computer mesmo. Que é o que tem mais. Só vai. Deixa eu ver se tem algum outro dev kit que vale a pena. Market share. Arcade 26 tá tomando market share, né? Isso é uma verdade. Por enquanto é de boa. Ah... Só faz. Só faz. Beleza. Isso aqui... Gêneros... Nós queremos simulação econômica? Eu acho que queremos, né, galera? Eu acho que queremos. Pesquisa aí simulação econômica, vai. Vamos esperar o Aka Skill. Plus, plus. Ok. Cara, esse jogo aqui foi o que mudou a brincadeira pra gente, né? E lembrando que nós só não vendemos mais dele, nós só não vendemos mais dele, porque nós tivemos aquele... aquele debuff no meio da jogatina. Tá bom? Foi isso. Mas com o maior porcentagem de lucro. Talvez valha. Vou tentar. Vamos fazer isso. Talvez valha. Beleza. Ok. E agora vamos fazer o update também da Ultra Engine. Aliás, nem vamos. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos desenvolver uma sequência do montando no espaço. O hype aqui já tá em 70, tá vendo, galera? Vai ser tipo o jogo. O jogo. Beleza, galera. Cowboys. Deu vontade de colocar Cowboys de Mumesa. Você sabe o que é Cowboys de Mumesa? Você assistia Sábado Animado? E você assistiu Cowboys de Mumesa? Se você assistiu, cara. Deixa aqui nos comentários que vai ser foda pra caramba. Você é um cara foda. Você teve infância boa demais se você assistiu Cowboys de Mumesa. Tá bom? Isso que vai ser Cowboys do Espaço. Cowboys do Espaço. Que é a continuação, né? Horse e Drawing. Skill Game. E é no espaço porque simplesmente é. E Let's Go. Tá bom? É isso. B+. Acho que dá pra fazer melhor, hein? Vamos fazer um jogo de tamanho A aqui. Vamos fazer um jogo de tamanho A. Negócio gigante. Negócio gigante. Vamos colocar as plataformas. Vamos com a nossa Engine. Primeiro, cadê? Engine Skill Game. Plataforma principal será o computador. Segunda plataforma vai ser essa. Nós temos que comprar alguns Dev Kits aqui. Vamos comprar esse aqui do Arcade. E vamos comprar esse aqui do Rodo, whatever. Tá? Beleza. Vamos colocá-los. What? Não! Why? Preciso de pelo menos tecnologia nível 2. Ok. Deixa eu ver se tem algum aqui com tecnologia. Isso aqui é nível 2, certo? Isso aqui é tecnologia nível 2. Why? Tá bom. Vamos comprar essa aqui. E vamos comprar. Isso aqui é nível 1, nível 1. Isso aqui é nível 2. Tá. E vamos com essa aqui também, porque é nível 2. E é isso. Então, beleza. Agora nós temos tecnologias nível 2. Vamos fazer pras quatro plataformas nós podemos. Hello there. Vamos ativar tudo que nós podemos, né? Tudo, tudo, tudo. No máximo, é isso. Eu acho que não tem outra proteção. Ah, tem safe house. Por que eu não posso? Ah, eu não tenho ela? Sério? Vamos comprar. Pera. Tem alguma coisa muito estranha. Por que raios de motivo? Ah, não. Tá correto. Tá correto. Tá com a proteção correta aqui. Beleza. Isso aqui não muda. Nós já descobrimos o ótimo, né? Sabemos que o ótimo é esse. Então, isso aí não muda. Vamos habilitar todas as linguagens possíveis. É pra sair vendendo tudo. Habilitar tudo que a gente puder aqui. Hello there. E é isso. Vamos começar esse desenvolvimento. 70 de hype já, de cara, né? Vamos pegar isso aqui. High quality graphics. Habilitar tudo no cowboy de espaço. Perfeito. Vamos com o som aqui também. Maior qualidade de som. Só vai. E vamos também aqui melhorar a gameplay do negócio. E só vai. Tá bom? Então tá setado nosso próximo trend. Nosso próximo jogo do ano. Mas eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio nós vamos publicar nesse jogo. E quem sabe ter dinheiro suficiente pra comprar esse espaço. E colocar a nossa produtora, né? Seria maravilhoso, galera. Fala sério. Não seria? Seria. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.